Oi, gente! E eu sou a Mamis! E eu sou o Pepe! E hoje nós estamos aqui no Não Incomode a Marmota, mas a gente gosta de incomodar ela! É a pipoca! Coisa mamonita! Gente, hoje o nosso desafio é o que, Pepe? Incomodar a mamota! E cuidar dela! Então, ó, a gente tem que encher todas essas barrinhas dela! Vamos dar uma comidinha? Será que ela gosta de pirulito? Não sei! Vamos levar na boca? Vamos dar um ketchupzinho! Ela não gostou do pirulito! Boa, Pepe! Será que não dá pra pôr ketchup? Ah, é só enfeite! Vamos dar o chá pra ela! Tá quente! Queimou a língua! Tadinha dela! Só mais um daí já enche a barrinha! Vamos ver se ela gosta... Não? Ô, louco, gente! Ela não gosta de nada! Ó, ó, ó! Aê! Passamos de nível! Mamãe, eu agora vamos... Que isso? Vamos jogar o... Peraí, Pepe! Vamos levar ela no banheiro! Ela comeu demais! Preciso fazer o número dois, ó! Pronto! Pronto! Como que você não apertou a descarga e a descarga... É, foi sozinha! Ela é elétrica, Pepe! É! Aí, pronto! É descarga elétrica! Ensabuado! Cadê o Sr. Marmota? Ah, xã! Agora vamos dar um joguinho pra ele! Aqui, ó! Pra deixar o Sr. Marmota ainda mais feliz, a gente vem aqui no minigame e tem alguns jogos! Nós vamos nos dar escalada! É! Ó! A gente vai... Galho bom, galho bom, galho bom! Ó, tá fácil esse! Galho bom aqui, galho bom! Galho bom! Ih, agora, Pepe! Tem dois galhos quebrados! Ele vai acabar caindo! Não! Vamos jogar mais uma vez! Vai, Pepe! Agora é a sua vez! Agora é a minha vez! Vê se o Pepe consegue! Será? Ó, eu cheguei no sete! Vamos ver até que número o Pepe vai! Ih, agora também, ó! Sem galho ou quebrado! Então quer dizer que o Sr. Marmota vai cair! Mas, mamãe, aquela caixa lá ia cair naquele! Tá, o jogo dos sete erros! Vamos ver se a gente acha! Errou, Pepe! Vai devagar! Esse! Esse tá diferente! O Pepe tá errando tudo! A mamãe tem que acertar! Esse! Eu tô indo mais rápido que o Pepe! Esse! Calma! Aí, vamos! Lembrando que tem tempo pra esse jogo, hein! Então quanto mais você acertar... Não! O Pepe era o do óculos! Aqui, o colorido vai devagar! De cara feia! Isso! Nossa, eles colocam em posição diferente só pra gente ficar tonto aqui! Chega até a doer o pescoço! Aham! Pepe, já fizemos 17 e tá acabando o tempo! Olho aberto! Outra cor! Quando é outra cor é mais fácil, né? É! Porque daí você olha de longe! Esse da máscara é legal! E agora, Pepe, qual é o diferente? Aí! É o bigode! Esse! É o bigodinho! Aí tá acabando o nosso tempo! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Agora a gente vai conseguir fazer! Qual é o diferente? Eu não achei diferente, não! Tá errando! Aqui! Ah! Bora! Ele tá com fome e quer dormir! Vamos dormir, né? O que ele vai comer? Uma cenoura! Uma cenoura? Nossa, não quer cenoura? Come uma cenoura é saudável, menino! Por que ele não quer comer a cenoura, Pepe? Vamos ver se tem outra comida! Não! Dorme, dorme, dorme! Boa noite, seu marmota! Acorda! Ó, ele vai desligar! Safadinho! Acorda, seu marmota! Acorda, acorda, acorda! Pepe, tinha um trem dentro do ouvido dele! Aham! Acorda, seu marmota! Acorda, acorda! Calma! Ele vai desligar a luz! Eu falei pra acordar, tá na hora de acordar, menino! Desligar a luz! Aê! Vamos voltar aqui, ó, pro começo! Seu marmota, sai da cama! Sai da cama! Vamos! Vem! Gente, aproveita e já deixa muito like aqui no canal! Pra você... Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e... E colocar aí o seu nome no comentário! Pepe, ele não quer comer cenoura por nada desse mundo! Porque ele quer dormir! Não quer, não! Já tá cheio! Não, a Lili! Então, boa noite, seu marmota! Pronto! Fiquei com Deus! Só que não! Acorda aí, rapaz! Ele vai desligar! Ele vai desligar a luz! Eita, que bicho mais mal-humorado, gente! Então, gente, nós vemos vocês com seu marmota no próximo episódio! Beijos! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!